Aê filha da puta, chupa minha bola sem papar a mulher Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e fica na ponta do pé Essas nevinhas do baile tão sapeca Bafurando pra caralho e dando a pereira Do quarto do sigilo tudo pode acontecer Deixa a luz ligada pra eu te ver Que é fácil demais, na pica você desce Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e eu vou te fazer mulher Ai tu senta na pica, ai tu senta na pica Ai tu senta na pica, ai tu senta na pica Ai tu senta na pica, ai tu senta na pica Ai tu senta na pica eu vou te fazer mulher Eu sou maceteiro nato, eu vou fazer tu coisa na marra Perto de são, vai novinha, elas entram, não se intimidam Paralisa, paralisa, paralisa Paralisa, paralisa Paralisa, paralisa Paralisa A chereca, você vai na pica Paralisa, 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 paralisa A chereca, você vai na pica Menorzinho acima da média na bruxaria